Nossa, Leibs, um ouvinte chegando com mais um vídeo no canal Leibs E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, tô aqui com o meu irmão A gente vai tá mostrando um pouquinho pra vocês aí Fazer uma atualização, igual a gente fez nas nossas viagens das férias de setembro de 2021 aí Tamo já em 2022, inclusive já desejo aí um feliz ano novo pra todos vocês Independente também aí do dia que você estiver assistindo esse vídeo, né? Então, tô aqui com o meu irmão pra gente tá fazendo uma atualização aí pra vocês De uma viagem aí descendo a Serra aí para Santos, de São Paulo pra Santos, beleza? Então acompanha com a gente aí, não esquece de tá deixando o seu like Não esquece de tá se inscrevendo no canal, se inscreve aí pra tá ajudando a gente pra ter os 3 mil inscritos No momento que a gente tá fazendo esse vídeo, beleza? Então, esse é mais um videozão aí pra gente tá mostrando pra vocês Dá uma atualização de como estão as estradas aí descendo pra Baixada Santista, beleza? Então, acompanha com a gente aí Vamos tá começando já do Rodonel aqui, mostrando um pouquinho pra vocês E depois a gente começa mostrando a Serra aí, beleza? Aí turma, como a gente falou pra vocês aí, abriu o videozão A gente vai tá descendo agora pra Baixada Santista Mas antes a gente não pode deixar de falar um pouquinho do Rodonel, né? Vou deixar o meu irmão falando um pouquinho do Rodonel pra vocês aí Contar um pouquinho como funciona bem rapidinho Pra vocês ficarem ligados aí É isso aí, galera O Rodonel é uma das rodovias principais aqui de São Paulo Ela foi construída pra melhorar o tráfego dos caminhões Que tem muitos que passam no centro de São Paulo Ali na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros Isso atrapalhava muito o trânsito de São Paulo Então, foi projetada aqui em São Paulo A criação do Rodonel Pra melhorar o tráfego dos caminhoneiros aí Que vão pra Baixada Que pegam aquelas rodovias principais, imigrantes A Enxieta, a Castelo, a Raposo Aí facilita muito a vida dos caminhoneiros Então, foi criado aí o Rodonel É uma rodovia muito boa aí Tem várias faixas Pedageada E facilita muito a vida do caminhoneiro aí, né? Tem cerca de quantos quilômetros, mais ou menos? Cerca de 260 quilômetros É o que a gente estipula Mas depois eu vou dar uma pesquisada aqui e falar pra vocês Tem cerca de quase 300 km, né? Isso Quase 300 quilômetros aí Então, galera Essa rodovia aí Mostrando pra vocês primeiramente Pra dar uma atualizada de como tá Pra você que nunca viajou pelo Rodonel Ou se não, pra você que viajou Pegou logo o começo do Rodonel, né? Isso E hoje já tá mais evoluído Já tem sinalização Vocês já podem ver que a faixa aí Tá bem organizado Facilita pra galera caminhoneiro Facilita pra quem for viajar Igual a gente vai tá mostrando pra vocês aí Sentindo Santos Na parte de São Paulo Colô pra o norte, né? De São Paulo Então, galera É um local aqui que Quando você for descer na Baixada Santista Vale a pena passar por aqui Agora sempre tendo cuidado Com os hadares, certo? Tem muito radar Porque a gente vê que tem uma pista livre Pista boa pra andar E a gente tem que ter cuidado aí Com muito radar que tem Fiscalização Fiscalização, né? Enfim, né? Isso aí é coisa de normal Já é tipo Você, a gente tem que ter na consciência Beleza? Então Só pra avisar pra vocês Estamos passando Pelo rodonel Atualizando pra vocês Mais pra frente Qualquer coisa A gente vai mostrando O que tem de interessante E Ó Aqui já tem quatro faixas, hein? Quatro faixas E também Quando chegar já Perto da ali Da Da serra Que é o objetivo aí do vídeo A gente vai mostrando pra vocês Beleza? Então Continua acompanhando aí Espero que vocês gostem E não esquece de deixar o like Vamos embora Aí, galera Depois que a gente sai do rodonel Nós estamos agora Na famosa Imigrantes aí Pra gente tá Continuando a nossa viagem Na entrada ali Do rodonel Na verdade Na entrada pra imigrantes A gente paga um pedagiozinho Beleza? De três e noventa De três Será que de três e noventa Quatro reais Pra gente andar agora Na imigrantes Beleza, turma? Então Só atualizando pra vocês Saiu ali do rodonel Pra quem for pra Santos Né? Sentido Santos Vindo pelo rodonel A gente pega a imigrantes aqui Estamos no início dela E depois dela Vem? Depois dela A gente vai pegar Já é a serra? Já é a serra Já é a serra Beleza? Um lugar que passa muito caminhão Aqui também Certo? Vocês podem ver Passa bastante caminhão Passa muito carro É local de pesagem Dos caminhões aí também Beleza? Mas Uma rodovia boa Como vocês podem ver Quatro faixas Tudo certinho Bem sinalizado também Assim como no rodonel Bem sinalizado Tudo certinho Como a gente sempre fala Tendo cuidado Obedecendo os limites Das rodovias aí E é isso Beleza? Acompanha um pouquinho aí Acompanha um pouquinho aí É isso aí turma Tamo aqui ó Já no início agora Da serra Certo? A serra do De Cubatão aqui A serra de Cubatão É isso mesmo Então Galera A gente tem uns avisos Pra passar pra vocês aí É o seguinte Primeira coisa que Hoje o tempo até que tá bom Sabe turma Hoje Assim não tá perfeito Mas tá Tá bonzinho o tempo Mas geralmente É turma Geralmente Já chegando muito perto Aqui da serra Acho que já dá pra até Perceber um pouquinho Não sei se a câmera Vai pegar bem Mas Aqui é um local Com muita neblina Vocês viram aí na placa Agora eu gravei pra vocês É um local com muita neblina Então Aqui é a hora que você tem que obedecer A sinalização Principalmente a sinalização Ter bastante cuidado Como é início de serra E depois a gente começa a descer Bem a serra mesmo Tem que ter aquela questão Do freio motor Essas coisas Esses cuidados básicos Que a gente precisa ter Porque Primeiramente serra Certo? Como vocês já podem ver Já tá tudo cheio de neblina Então o tempo aqui Já tá fechando mais Já descendo mais pra serra Vou mostrar um pouquinho pra vocês A gente não consegue Já ver mais nada Então Tem bastante neblina Esse é o principal Cuidado Nessa área aqui Já descendo A serra Certo? Turma Isso aqui A gente pode considerar Que tá até bom ainda Mas geralmente Fica Totalmente fechado Por exemplo A gente consegue ver Os carros aqui à frente Mas coisa de 20 a 30 metros De carros à nossa frente Tem dias Que realmente Pra descer a serra Fica difícil Turma Então Tem muita neblina Fica com muita neblina Então a gente vai ter Que ter bastante cuidado Nessa parte aqui Beleza? O mais que tem Vocês vão ver aí É placa De neblina Avisando que vai ter neblina Do lado A gente já não consegue Ver mais nada A parte de baixo Mas aqui na frente A gente já consegue Ver os carros ainda Então por enquanto A gente pode Dizer assim Consideravelmente Num dia que a gente Tá passando agora aqui Que tá razoavelmente Bom aí o tempo Mas a gente Tem que ter cuidado Beleza turma? Tem algum aviso Mais pra dar aí? É isso mesmo É isso mesmo Como o meu irmão disse É um local Que tem bastante neblina Geralmente chove E tem que ter muito cuidado Nesse pedacinho aqui Do trecho Com o batom Aqui na descirra Da serra Entendeu? Beleza turma? Então É isso aí né Tô passando pelos túneis Os túneis aqui Deixa eu focar Tá difícil de focar Agora Passando por uma região Até que bonita aqui Beleza? Vamos acompanhar com a gente aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Aí pessoal Estamos finalizando aqui O último Último túnel né E agora vai começar Uma chuva forte Vocês podem ver aí ó Quase não vai dar pra ver Na verdade Mas Eu só tô passando novamente aí Pra É Pedir Você que for viajar pra cá É ter Atenção aí Nessa região aqui Principalmente Em dias como esse aqui É Que tá chovendo bastante Isso daqui É uma combinação Que não é completa ainda né Porque tem dias que Como eu falei pra vocês Chove E principalmente Tem neblina Aí é que o tempo Fecha mesmo Fica mais complicado Passar por aqui Mas Tá um pouquinho difícil De ver aí Mas o importante Pra vocês também Tá atualizando É Sobre os cuidados Beleza? Vamos continuando aí Agora turma A gente vai seguir A direita Que é em Itaiaém E aquela outra A outra rodovia Do lado esquerdo É pra quem vai pra Santos Beleza? Aqui A gente tá no sentido Itaiaém Espero que vocês Deja pra escutar aí A chuva tá bem forte Mas Passando novamente É pra explicar né Agora aqui A gente vai pra Itaiaém Beleza? A gente vai agora Gravando um pouquinho Mais pra vocês Continua descendo um pouquinho Da serra né Finalizando a serra aí Que é o objetivo Principal desse vídeo Né? Mostrar um pouquinho Da serra Apesar de A visibilidade aqui Tá meio difícil De Né? Ali Santos Esquerda Santos Direita Itaiaém Tá um trânsito Lá do outro lado Aqui A gente indo Descendo a serra Tá mais de boa Pra quem tá subindo Pode ver que tá um trânsito Lá do esquerdo Lá Deixa eu ver se eu pego Melhor aqui Acho que dá pra É Tá um pouco difícil de ver Mas pra quem tá vindo Pra cá né Tá um trânsito Tá mais trânsito Aqui a gente tá mais de boa Tá mais tranquilo Vocês podem ver Olha lá Agora dá pra ver aqui Tá vendo lá Tá um trânsito Maior pra Pra quem tá subindo Né? Pra quem tá voltando Pra O sentido de São Paulo Mesmo O centro de São Paulo Aqui Tá mais lindo Beleza? Tempo passar mais um pouquinho A gente volta aí É turma A gente acabou de finalizar A rodovia dos imigrantes E agora Nós estamos Na rodovia Padre Manuel Da Nóbrega Uma rodovia aí Que liga A cidade de São Vicente São Vicente Manguaguá Manguaguá E dois Itaiaém Onde a gente vai tá finalizando aí Aqui Ó O tempo já tá melhor Tá uma garonha mais fraca Depois que a gente passa Ali dos túneis Finaliza a serra Já acessa Já acessa aqui Essa rodovia O tempo já melhora Então ali é por conta Mesmo da neblina Que a gente tem que ter cuidado Mas aqui o tempo já tá melhor Graças a Deus E a gente vai atualizando Pra vocês aí Né turma Como é que tá Né A gente passa É um dia que É um tipo de vídeo Turma Que é até legal Pra gente Aprender Que a melhor A melhor realidade Dessa região aqui Né Porque nem sempre Você vai pegar só Vai ser isso Deblina Chuva Aí depois É que melhora Então essa que é a realidade De o que Vai acontecer Nessa parte aqui De São Paulo Que é Descer na serra aí De Cubatão Avenida Rodovia dos Migrantes Padre Manuel Da Nóbrega Passando por São Vicente Passando por Manguaguá Manguaguá Chegando Pra quem for pra Santos Também a mesma coisa Beleza turma Sempre A gente vai tentar Atualizando aí Pra vocês Aos poucos Por isso que é importante Você acompanhar Esse vídeo Do começo Ao fim Beleza Tem mais Uns trechos aí Pra gente tá gravando Pra vocês Pra gente finalizar o vídeo Que é até um vídeo Chega a ser até rápido Mas Um vídeo muito interessante Importante Mostrando a realidade E também atualizando Pra vocês Turma Só uma coleção Que a gente Quero fazer Pra vocês É que Depois que a gente Sai de São Vicente Antes de chegar Em Manguaguá Que a gente vai Tá mostrando um pouco Pra vocês também Vem Praia Grande Praia Grande A gente tá passando A cidadezinha Na verdade A gente continua Na rodovia aqui Principal A gente não vai chegar Muito passando No centrão Mas se Aqui à esquerda Já é mais o centro Já é a cidade Tem um pouquinho A direita aqui também Que já é a parte comercial Indústria Essas coisas E aqui a gente Chega na rodovia Que daqui a pouco Já é Manguaguá Daqui a pouco Já é Manguaguá Mas aqui antes A gente passa Em Praia Grande Beleza turma Então Atualizando um pouquinho Pra vocês também De como tá a rodovia Aqui a gente Aqui a gente já tem Uma mão Na faixa dupla Já saiu Daquela faixa tripla São Vicente Paraia Grande Manguaguá E depois Itanhaém Onde a gente vai Tá finalizando Esse vídeo aqui Beleza Atualizando pra vocês É Ah e outra coisa Que depois a gente Vai tá falando pra vocês Também lá em Manguaguá No quilômetro 311 Tem um posto GNV A gente vai tá atualizando Pra vocês Que vocês sabem Que quando a gente viaja A gente utiliza muito GNV aí também Pra você que Trabalha Ou viaja também Com GNV Aí pode saber Que no quilômetro 311 Manguaguá Mais pra frente Eu falo novamente Pra vocês Tem um posto GNV Beleza turma Nós já estamos Na cidadezinha De Manguaguá Certo É Uma cidadezinha aqui Pra atualizar pra vocês Beleza Ó Tem uma curiosidade Bem interessante aqui Não sei se vai dar pra pegar Deixa eu ver Onde tá Ali em cima Ali ó Aqui turma Uma das culturas De Manguaguá É Essa Essa santinha Que tem aqui Uma santinha não né Uma santa gigante Bem bonito ali Certo Faz parte aí Da cultura Religiosa Da cidade E continuando a atualização Pra vocês aí Agora sim Estamos na cidade de Manguaguá A próxima cidade Já é a cidade De Itanhaém Beleza Então já estamos quase chegando Finalizando esse trecho aqui Que a gente queria atualizar Pra vocês Chegou 2022 A gente tá fazendo essa viagem Uma viagem pra gente aproveitar Que inclusive já saiu um vídeo Antes pra vocês E agora tá saindo esse daí Que é pra mostrar pra vocês A atualização Das rodovias principais Saindo lá de São Paulo Até chegar em Itanhaém É quase um São Paulo Santos Só que é Mais Itanhaém mesmo Que é onde a gente Vai ficar por lá Uma semaninha aí Pra gente tá aproveitando Mas Relacionado ao vídeo Manguaguá agora Eles viram um pouquinho Da cultura ali Uma cultura religiosa Na verdade Um dos principais Pontos turísticos Que a gente pode tá vendo Da cidadezinha aí E agora atualizando pra vocês Cidade de Manguaguá Próximo já em Itanhaém Itanhaém Depois em Peruíbe Se eu não me engano E é isso Vamos que vão hein Vamos embora Continuando aí Agora turma Voltando aqui Pra falar pra vocês Aqui já em Manguaguá Sobre o Posto lá No quilômetro 311 Posto de GNV A gente vai pegar um retorno Aqui na frente E desse retorno A gente vai tá Abastecendo A gente vai tá Abastecendo GNV aí A gente vai tá mostrando Pra vocês Pra você Que viaja aí E utiliza O gás GNV A gente vai tá mostrando Um local bom aqui Que eu acho que é Um dos únicos Né Na cidade Que Pra você abastecendo Ficar sem Sem combustível aí Né Beleza Tá mostrando agora Aqui o retorno Acho que deu pra pegar A plaquinha aqui Tem esse retorno Aqui E desse retorno A gente já vai No sentido do posto Que já é Quase perto do retorno Aí né É Próximo do retorno Aí ó O KM311 O KM311 Pra acompanhar Um pouquinho aí Tem cuidado Na saída aqui ó Na entrada Da rodovia De volta né Beleza Já tá acabando Tem cuidado aí Agora foi E agora a gente Vai tá Indo pro posto Fazer o abastecimento Aí Primeira entrada Aqui Depois que você faz O O retorno No posto Tá aí Beleza Turma Esse é o posto Pra abastecimento Aí de De gás natural Aí Certo Turma Agora nós já estamos Em Itaia Em Itaiaem Vamos tá Tentando mostrar Um pouquinho aqui Que Galera Essa aqui Já é o trecho Praticamente o trecho Final aí Do vídeo De mais Vamos tá Tentando mostrar Um pouquinho De tudo aí Como vocês podem ver A Peruíbe Tareiri Registro Mas aqui Nós estamos Já em Itaiaem Onde a gente Vai finalizando Aí Já chegando Na parte final Desse nosso vídeo De atualização Um pouquinho Saindo de São Paulo Até aqui Itaiaem Aqui A gente já tá Um pouco mais Pro centro Centrão mesmo Já Um pouco mais Pra frente Tem também Aqui tem Rodoviária Tem de tudo Né Tem de tudo Nessa região De Itaiaem Então acompanha Um pouco Com a gente Aí Certo E Qualquer coisa A gente volta Falando um pouco Mais das curiosidades Da parte Aqui de Itaiaem Acupém Aí Então turma Foi esse o nosso vídeo Deu pra acompanhar Um pouquinho Deu pra dar uma atualizada De como tá Essa região Saindo de São Paulo Lá do centro de São Paulo Até Vindo pra Baixada Itaiaem Esse o caminho São Paulo Itaiaem Vai sentar no título Pra quem Faz tempo que não Viu Deu pra mostrar um pouquinho Deu pra aproveitar Um pouquinho também Da realidade De como Fazer esse trecho Realizar esse trecho Também os cuidados As informações Então eu espero Que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham curtido Eu espero que vocês tenham Aprendido um pouquinho Também A intenção não é ensinar Nada Mas avisar dos cuidados E também atualizar Principalmente Essa Sim a realidade do vídeo aí Que tá atualizando Pra vocês Então não se esquece Deixando o like Não se esquece Deixando o comentário Também a gente tá Seguindo a gente Nas redes sociais Beleza Tudo na descrição Aí pra vocês Tem muita coisa boa Né Espero que tenham aproveitado Né Quer falar alguma coisa aí É Valeu né Valeu Valeu demais né Acompanha a gente aí Tem muita novidade Nesse ano 2022 Só tá começando né É isso aí Beleza Não se esquece De tá se inscrevendo Também pra gente tá Bater nossos recordes Esse ano Vamos tentar chegar aí Bastante ganha Bastante inscrito aí Beleza Então a gente vai ficando por aqui Um abraço Fica com Deus E me desmovite saindo Valeu galera